255, um terramoto de magnitude 8,5 a 9, semelhante ao do Japão. É uma certeza científica que vai repetir-se a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, portanto é impossível nós pensarmos que foi em 1755, ou é errado, pensarmos que foi em 1755 e só será em 2755. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 2005, previu que o grande terramoto vai matar entre 17 mil e 27 mil pessoas. Mas a estimativa peca por defeito. O estudo do NEC presumia que a qualidade de construção era boa, estava-se tudo feito de acordo com a regulamentação. Como isso não é a realidade, isso agrava. O grande problema está na falta de resistência da maioria dos edifícios portugueses, ao contrário do que acontece no Japão. Conhecendo a cidade de Lisboa, conhecendo os hábitos de projeto dos edifícios na cidade de Lisboa, eu tenho receio que possamos ter riscos acentuados em mais de 50% dos edifícios da cidade. Em mais de 50%. Teria um impacto na economia portuguesa equivalente a um ano de criação de riqueza. Teria um impacto direto, direto, equivalente ao PIB. As políticas de controlo da qualidade da construção e os planos de reabilitação urbana têm ignorado a maior ameaça que paira sobre a economia e a vida dos portugueses. Essas obras não são feitas a ter em conta a resistência. No fundo, o que se faz é uma espécie de peeling ao edifício. Fica mais bonito, mas se era um baralho de cartas, continua a ser um baralho de cartas. Isso é um problema porque há pessoas que vão morrer nesses edifícios reabilitados. E ninguém assume a responsabilidade. Ou melhor, seria bom saber se os políticos que promoveram essas obras assumem a responsabilidade pela morte dessas pessoas. O Algarve, o litoral alentejano e a Grande Lisboa, sinalizados a vermelho e laranja neste mapa, serão gravemente afetados pelo sismo. Como no Japão, as zonas costeiras e as margens do Tejo vão voltar a sofrer o impacto mortífero de uma onda gigante. Sem dúvida, a costa sul do Algarve, toda a costa oeste até mais ou menos a latitude de Lisboa, Cascais, toda essa zona, sobretudo ali a zona da Fonte da Talha, toda a zona do Begiu, Seixal, Trafaria, Passo de Arcos, Oeiros, toda essa zona será inundada. Aqui na Baixa Lisboeta, frente ao terreno de Passo, a zona de Cacilhas, toda essa zona será inundada. Em julho de 2010, a Assembleia da República, por unanimidade, recomendou ao Governo, para que se crie com urgência, um plano nacional que promova o reforço do controle da qualidade dos edifícios novos e a obrigatoriedade de segurança estrutural anti-sísmica nos programas de reabilitação urbana. Passaram oito meses e o Governo não fez nada. Limitou-se a propor um modelo de seguros para indenizar prejuízos materiais dos sismos. A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, não para ser enviada ao Parlamento, reagiu com indignação. A opção do Governo é ineficiente, eticamente condenável, porque não se preocupa com a salvaguarda da vida humana e contraria à resolução da Assembleia da República. A verdade é esta. Quando o sismo chegar, a Assembleia da República vai ficar de pé, porque recebeu obras de reforço anti-sísmico. Mas os principais hospitais de Lisboa, por exemplo, deverão colapsar.